Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar para vocês o diário de como que foi a minha experiência, como que foi o meu primeiro trimestre de gravidez, tá? Então antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe um gostei se você gosta desse tipo de vídeo e me siga nas redes sociais que vai estar passando aqui embaixo. Então eu vou começar falando todos os sintomas que eu senti durante todo o primeiro trimestre. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal contando como é que foi que eu descobri minha gravidez. Eu descobri minha gravidez e eu estava com 4 semanas de gestação. Então os sintomas que eu vou contar aqui nesse diário do primeiro trimestre é a partir da semana 4 até o final do primeiro trimestre que foi ali com 13 semanas, né? Então vamos lá. Eu sentia muita azia, todo dia à tarde me dava muita azia. Enjôos também comecei a sentir, até onde eu estou no momento da minha gravidez, eu ainda não cheguei a vomitar, né? A colocar a comida para fora. Eu só tive enjôos, porém meus enjôos só foram no primeiro trimestre. Tinha dia que me dava muita fome, porém daí eu não conseguia comer por causa do enjôo. Outra coisa que eu comecei a sentir também bastante no primeiro trimestre foi cansaço. Eu senti uma canseira sem ter feito nada. Eu podia ter acabado de acordar que eu já estava cansada e eu não sentia sono, porém eu sentia muito cansaço. Lá pela sexta semana, mais ou menos, eu sentia cólica. Porém é normal sentir um pouco de cólica nessa época porque todos os órgãos estão se mexendo, porém passou. Então foi esses os sintomas que eu tive no primeiro trimestre. Eu não achei que foram tantos sintomas e eu não passei assim tão mal. porque a única coisa mesmo ruim que eu sentia era o enjôo, porém o enjôo não passava disso, né? Não passava de um embrulho no estômago. E a azia, porque a azia é uma coisa que me deu desde o início e que me acompanha até hoje. Agora os exames que eu fiz nessa etapa aí da gravidez, tá? Tudo começou pelo beta-HCG. E assim que eu levei pra minha médica o resultado do beta-HCG, ela já me encaminhou para alguns exames. Foi a época que eu mais fiz exame até hoje. Todos esses aqui são exames. Essa folha inteira, mas essa folha aqui inteira. E esse outro exame aqui. Que eu nem sei dizer pra vocês o que são cada um deles, porque eu realmente não entendo quase muita coisa. Mas foi muito exame de sangue que eu fiz. Eu também fiz o exame do fator RH, pra saber o meu tipo sanguíneo, que eu não lembrava qual que era. Fiz também um exame que se chama toxoplasmose. É o exame que eles mais pedem pra fazer aqui. Todo mês eu tenho que fazer esse exame. Que é um exame feito pra saber se você não pegou nenhum tipo de contaminação vindo de alimentos. Eu fiz também o exame do pap-teste. Que eu acho que no Brasil se chama pap-nicolau. Não sei. Com oito semanas eu fiz a transvaginal, tá? Que me deram essa primeira fotinho do neném. Tá aqui. É bem pequenininho. Depois, com 11 semanas, eu fiz mais uma ecografia. Que daí foi a primeira ecografia mesmo. Tá aqui. O nenenzinho. Nesse exame aqui de 11 semanas, eu fiz um teste mais profundo. Que é uma ecografia que eles fazem a medição do neném inteiro. E fazem o exame de sangue também pra ver se tá tudo certo comigo, com o neném. Que foi esse exame aqui. E foi só esses exames que eu fiz no primeiro trimestre. Foram muitos. Agora, sobre remédios que eu precisei tomar. Eu só tomei dois remédios, tá? Até hoje. Que foi o ácido fólico. Que assim que eu descobri que eu tava grávida, eu comecei a tomar o ácido fólico. E eu tomava um remédio pra tiroide. Porque um desses exames que eu fiz. Era sobre a tiroide. E deu pouquíssima coisa elevada, né? A própria gravidez faz com que altere um pouco. Então, os médicos falaram que não precisava me preocupar. Apenas tomar esse remédio pra tá regulando. E foi o que aconteceu. Realmente regulou. Então, foi isso. Até agora, pelo menos, né? A gravidez tem sido tudo muito tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei aí embaixo. De se inscrever no canal. E de deixar nos comentários sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, tá? Então, um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.